Música Bem-vindo a mais chupado para especial No programa de hoje eu vou falar sobre Reflexo É uma publicação desse ano da editora Red Dragon Com o roteiro do Rodolfo Santullo e a arte do Jock Esses dois, essa equipe criativa já trabalhou junto em outros trabalhos autorais Dos quais acredito que só um foi publicado aqui no Brasil O 40 Caixões pela editora Jambô Que era uma revista de terror que se passava num oceano, num barco E essa eu já falei sobre ela aqui no canal em algum momento Procura aqui no histórico do Chapéu do Presto que vocês devem encontrar Mas são dois autores bem interessantes E que já tem um trabalho bastante extenso fora do Brasil O Rodolfo Santullo, ele tem uma editora própria Na verdade esse Reflexo saiu pela Grupo Editorial Belerofonte Que é de Montevidéu Essa edição, por exemplo, é a edição número 26 Alguma coisa assim De uma série de revistas graphic novels Que ele vem lançando desde 2009 Como editor e às vezes como roteirista também E é um tipo de história, pelo menos essa Reflexo Não sei as outras Que poderia muito bem ter sido publicado por uma editora Vertigo, por exemplo Pelo tom da história Pela narrativa muito pautada no ar A forma como o Rodolfo Santullo trabalha os personagens E desenvolve os personagens Ela me lembrou muito algumas Um período da Vertigo Que tinha o selo Vertigo Crime Que acho que algumas coisas foram publicadas no Brasil Na virada entre 2009, 2010, 2011 Então é bem nesse estilo E funciona bastante O Jock, por sua vez, é argentino E tem também uma extensa carreira nos quadrinhos Com trabalhos publicados desde 1995 Pelo menos foi em 1995 A primeira contribuição quadrilística Que eu encontrei dele E isso dentro de antologias E ele é um autor que trabalha bastante na revista Ferro Então talvez é capaz de encontrar alguma coisa Que foi publicada do Jock aqui no Brasil Na republicação da Ferro Pelas Rabatana Que vem trazendo essa revista Vem trazendo seleções de histórias da revista Ferro Para cá Mas falando dessa edição em específico E aqui vocês veem um pouco da arte A arte do Jock Ela é bastante carregada no preto Com rachuras E tudo isso contribui muito Para a construção desse cenário Que o Santullo quer apresentar Um cenário sujo Corrupto Característico Dessa ambientação no ar Que nos leva para uma investigação De uma série de assassinatos Começando por um policial Logo aqui nas primeiras páginas Esse cara é um policial Que é assassinado por uma mulher Com um facão super afiado O assassinato de um policial Vai trazer para a narrativa Um ritmo acelerado Bem consequência Da própria polícia Que quer se vingar do assassino Como assim matar alguém Do nosso grupo É aquela ideia onde a polícia Passa a funcionar como milícia Não se importando mais com lei nenhuma Buscando simplesmente um culpado Para poder acusar Para poder se vingar Da morte de alguém Que fazia parte da sua corporação O que a gente acompanha aqui É como a violência policial Faz completamente desmedida Vira regra Enquanto a investigação Acaba ficando Completamente em segundo plano Mas é a partir dessa relação Que vários elementos sci-fi Aparecem E é a partir deles Que alguns esqueletos Escondidos no armário De um grande industrial Vão ser Vão ser revelados Só para vocês verem Tem uma narrativa Bem interessante Tanto na parte do roteiro Quanto na parte Da arte Ela acaba sendo Bastante dinâmica E basicamente O que a gente acompanha Ou tudo Todo esse desenvolvimento A gente acompanha A partir dos olhos De uma oficial técnica Da polícia A Lorena Que aparece aqui na capa Essa ruiva Ela chama Lorena Bafo Ela sonha com os assassinatos Então tem esse elemento Místico Que a gente vai entender No desenvolver Mas na conclusão Da trama O porquê Que ela sonha Com os assassinatos Como se ela Participasse Deles Mas não participa Será? Não será? Bem, vocês vão ver Lendo a história São 60 páginas 70 páginas de história Então qualquer coisa Que eu falar aqui Eu posso acabar Revelando demais Mas uma coisa Bem interessante Acho que vale a pena Pontuar É que todo esse clima No ar Apresentado pelo Jock E pelo Santulho Ela inicialmente Poderia nos remeter A Blade Runner Mas para reflexo Preste algumas referências A Blade Runner Eu acho que a referência estética Ela é muito mais Clara Nas histórias do Robocop Também é uma cidade corrupta E tal Mas os elementos estéticos Ele tem muito menos Do neon E mais daquela Daquelas cores Vivas do filme Do Robocop Do Robocop clássico Embora a história Seja em branco e preto A gente Pelo menos para mim Durante a leitura Eu percebi muito mais Dessa Dessa Chicago Corrupta Do Robocop Do que Da Nova York Do Blade Runner Enfim Ao longo dessa investigação A gente tem Alguns elementos Mais Claros De ficção científica De sci-fi Bastante presentes Na verdade Que inicialmente Fica só com essa coisa De ser Um Futuro distópico Mas tem alguns elementos Mais Claros De ficção científica Bastante presentes Na verdade Que vão Vão ser Bastante interessantes A forma Como Os dois autores Trabalharam E gostei da história Eu achei Interessante Inclusive Perceber Pequenas diferenças Da forma De se contar A história De uma Revista Que seja Da E-Made Dos Estados Unidos Da Itália Ou mesmo Do Brasil Do quadrinho Brasileiro É É um Outro Tipo De Autoria Diferente É um Desenvolvimento Um pouco Diferente Como eu disse Cabe na Vertigo Cabe Mas ela tem Características Próprias Que dão Uma identidade Diferente Que a diferenciam As revistas Norte-americanas Brasileiras Italianas Que são as que eu Tenho mais contato Atualmente É isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chapéu do Presto No Facebook Me sigam no Instagram Arroba Presto Gaudio E comentem Vocês conhecem O Rodolfo Santullo Conhecem o Jock Já leram o Reflexo Se interessaram ou não Eu sei que a Reflexo Ela pode ser encontrada Na loja da Red Dragon Então dá uma olhada lá E bem A gente se vê no próximo episódio Espero que vocês tenham gostado Até mais E bons quadrinhos